Ninguém sabe quem sou eu, também já não sei quem sou Eu sei bem que o sofrimento de mim até se cansou Na imitação da vida ninguém vai me superar E do amor gritou-se o escândalo, do medo criou-se o trágico No rosto pintou-se o válido e não rolou uma lágrima Nenhuma lástima pra socorrer E na gente deu o hábito de caminhar entre as trevas De murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras De ver o tempo correr mais sob o solo dos séculos Amanheceu o espetáculo como uma chuva de pétalas Como se o céu, vendo as penas, morresse de pena E chovesse o perdão e a prudência dos sábios Nem ouçou o conter nos lábios O sorriso e a paixão Pois, transbordando de flores A calma dos lagos andou-se A rosa dos ventos danou-se O leito dos rios fartou-se Inundou de água doce A amargura do mar No encheio de amazônica Não vai explosão atlética E a multidão vendo em pânico A multidão vendo a tonidade ainda que tarde O seu despertar Pois, transbordando de flores A calma dos lagos andou-se A rosa dos ventos danou-se O leito dos rios fartou-se Inundou de água doce A amargura do mar No encheio de amazônica Uma explosão atlética A multidão vendo em pânico A multidão vendo a tonidade ainda que tarde O seu despertar